Isso, isso, isso. Agora velocidade dentro. Velocidade dentro. Isso, certo. Muito bom, Tito. Temos que melhorar essa bola, irmão. Temos que melhorar essa bola. Presta atenção na batida. Toca no risco. Sai com tudo. Vamos, Tito. Vamos gritar. Sai dentro. Deixa a área pro goleiro. Deixa a área pro goleiro. Agora, ó. Vamos. Isso.